E aí Não levanta Vai se danar Fui eu de nada Hora de trabalhar Eu sou a melhor Preciso de apoio Tá bom, truque? Aí pra você Pega ali Pega ali Eu mando Kynynon Quê?! Só uma falta Não é difícil fazer Umas armas pra você Não Não! Nada com suave! Sei que acertei aquele lá! Toma aí! Vai, pequeno! Muito violento para você? Não ia dar certo, né? Sinto pena de você! Isso, eles já eram! Peguei esse! Olha a munição! Toma aí! Algo no chão! Eliminado! Você enriqueceu comigo! Ai, que saco! É! Fica tranquilo! Algo matado, olha lá! Eu ainda tô aqui! Filho da puta! Não! Não! Pega isso! Ai, desculpa! Merda! Nada! Vem me buscar! Preciso me recuperar, agora! Alguém pode vir até aqui! Não vou poder ajudar ficando aqui no seu lugar! Não vou poder ajudar ficando aqui no seu lugar! Eu vou te ajudar! Aí pra você! Pega com uma pedaço! Ela vai ter facile lembro. Pega um por aqui! ". É isso aí. Quer levar? Acho difícil. Vai quebrar alguém! Claro, claro, claro. Não! Posso ajudar? Posso ajudar? Essa munição é pra você! Vá aí! Quê me esquecerá? Vai! Vá! 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 Doutora! Equipamentos pra você! Segura! Alba batida! Idiota! Segura! Não! Me derrubaram! Não! Toma aí! Eu não vou exagerar! Que delícia! Que sobra de poder! Derrubei um! Atingida! Eles até tentaram lutar. Vocês todos vão receber ótimos aumentos.